Fala galera, seja muito bem-vindo, Itajubá Notícias 24 horas. Estou aqui hoje na cidade de Maria da Fé, com a história, com o cartão postal dessa cidade maravilhosa que é Maria da Fé. Está aqui a estação ferroviária da cidade de Maria da Fé. É um dos cartões postais dessa cidade maravilhosa. Hoje é conhecida a cidade do azeite. Quero mandar um abraço para o Nando Silva. Né Nando Silva? Um abraço para a galera Itajubá, os caçadores. Em breve vou estar mostrando mais coisas para você dessa cidade de Maria da Fé. Muito bacana mesmo. É isso aí galera. É Itajubá, 24 horas. Mostrando um pouquinho da cidade de Maria da Fé. E principalmente desse cartão postal. Muito bonito mesmo. É uma história, né? Que ficou aqui, para hoje ser lembrado por muitas pessoas, muitas famílias de quem já passou aí. Tchau. 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 Tchau.